Só quem tá feliz, só quem tá embrasado vai, levanta a mão e bate palma E grita nessa porra, embrasado pra caralho todo Vai, os cachorrão chegou Os cachorrão Vai, os cachorrão chegou Embrasado pra caralho todo Oi, embrasado pra caralho todo Vai, tudo no si, tudo no si, levanta a mão e Vai, é cachorrão Vai, é cachorrão Vai, os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Embrasado pra caralho todo Oi, embrasado pra caralho todo Tá fazendo, ó Olha como é que nós tá Quando nós passa, elas sentem arrepio Elas tão dizendo Que o bonde tá no si, tudo no si Tudo no si Novinho da praça tá na pista e tá querendo o caô Avisa pra mulher Vai, o bonde chegou Embrasado pra caralho todo Oi, embrasado pra caralho todo Vai, tudo no si, tudo no si Levanta a mão e bate palma Oi, tudo no si, tudo no si Bate palma, bate palma Oi, sua mente que é cachorrão Vai, é cachorrão Vai, é cachorrão Vai Aê, pra quem não tá ligado Eu sou MC novinho da praça E tudo começou assim, ó Todas as novinhas tão assim Quando eu vou sarrando Oi, elas vêm sarrando em mim Eu sarro nelas Elas Vai Correr o sarro nelas Elas sarro em mim O bonde está E depois Aê E o bagulho é mais ou menos assim, ó O DJ do baile é o rei da putaria Para, 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 para tudo Essa novinha é muito mal Essa novinha é só um profissional Sem desfregando e rebola Oi, cabunda, 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 cabunda Oi, ousadia Putaria 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 O novinho da praça O rei da putaria Novinho Oi, vai mandando pra novinha Essa novinha é muito mal Essa novinha é só um profissional Sem desfregando e rebola Cabunda Oi, ousadia O ousadia O ousadia Aê Vou mandar só uma prévia Hoje eu vim nessa intenção Só uma prévia da música nova Que breve, breve Se Deus quiser Vai tá rodando no Rio de Janeiro Igual os cachorrão O bagulho é assim, ó Essa daqui foi eu que fiz Só quem tá solteiro E só quem tá feliz Quem não quer saber de compromisso Bota a tua mão pro alto E eu balei todo, porra Eu balei todo Geral Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando a mão Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando a mão Para 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 DJ Bucelinho Vai girando a mão Escota essa novinha Que já tá Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando